Oi, gente maravilhosa! A gente veio aqui pra conversar uma coisa muito séria, né amor? E nós quer que vocês vão lá no canal das duas, da Luciene Rocha e da Evelyn Silva e vai lá e comenta, porque tipo assim, comenta no canal delas, porque o que nós tem que falar aqui é muito sério. Então vocês vão comentar o que, amor? Parabéns! É, parabéns para as duas, Luciene Rocha e Evelyn Silva. Ai, gente, nossa, eu tô gostando de segurar aqui, o Fabián falando sério, eu costumo ficar sério, vocês viram, né? Gente, nós viemos aqui com esse vídeo hoje, uma trollagenzinha, surpresa aí, parecendo que é coisa ruim, mas é coisa boa. A gente veio aqui hoje, parabenizar de todo nosso coração a Luciene Rocha e a Evelyn Silva, que são nossas amigas, né? A Luciene é tipo, parte da família, a Evelyn também, por mais que é amiga, mas é muito querida, então faz parte da família também. É isso aí. Hoje, no dia 8, hoje é dia 8, né? Que tá saindo esse vídeo, é aniversário das duas, tá? Aniversário delas, então a gente veio dar parabéns para elas. É, eu tive a ideia assim, né, amor? Eu pensei, vamos lá, vamos entrar lá, elas. É, falou, vamos fazer um videozinho assim, com a capa assim, parecendo que nós vamos falar mal delas e... Não, não é isso. E comentem aqui embaixo também no nosso vídeo, hashtag parabéns, para elas verem os comentários e comentem lá, principalmente lá no canal delas. É, vamos lá, vamos lá conhecer o canal delas também, né? Isso. A Evelyn não tá postando esse tempo agora, mas eu acredito que ela vai voltar por causa que, né, tava meio desanimada, vamos lá dar uma força a ela. Por causa do celular, assim, nem sei se pode falar, mas eu acho que não tem problema. Por causa do celular dela, que tá estragado. Notebook tinha estragado, tudo tinha estragado. É, aí elas tão tentando arrumar, tá? Vamos ver. É, e aí tomara que ela consiga arrumar lá e tal. E tenha forças, né, pra voltar, porque ela sabe o quanto de gente ama ela. É. Mas agora queremos parabenizar, né, de verdade, as duas. Que Deus abençoe vocês duas. Feliz aniversário, que vocês tenham um ótimo dia. Desculpa não ter dado parabéns pra vocês pela internet, aí pelo WhatsApp, Instagram. Eu tô fazendo suspensa, né? É, gente, já é quase meio dia, agora é onze e pouca a hora que a gente tá gravando, vamos postar esse vídeo hoje. Mais tarde vai ter outro vídeo, tá, de vlog. E aí, a gente não deu parabéns pra elas ainda. As devem estar, nossa, vocês não vão me dar parabéns. Mas que Deus abençoe o dia de vocês, que vocês consigam, é, abençoe a vocês e a família de vocês. Que vocês consigam realizar tudo que vocês têm vontade, né, correndo atrás, claro. É. Aquelas coisas, assim, que eu não sou tão boa nas palavras. Muita vida, muita saúde, né, muita prosperidade em tudo, né? É. A Tivinha também quer dar parabéns. Tadinha, ela quer tanto que eu tava dormindo. Mas eu tô dando parabéns pra minha vovozinha e pra minha amiga Evelyn. É. Parabéns pra vocês, eu amo vocês, viu? E a gente ama muito, 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 muito vocês, tá? E saudade de vocês. Saudade do Igor também, né, amor? É. E se Deus quiser, logo, logo, nós vamos na casa da Evelyn, tá? E, assim, eu agradeço muito pela amizade da Evelyn. A gente já se conhece, tipo, desde pequenininho, desde catatauzinho mesmo, eu e a Evelyn. Mas eu também conheço o Igor desde pequena. Assim, mais velha, né? Vocês também estudaram junto também e tudo, né? É, na mesma escola. É. E só que a gente não tinha uma amizade, assim, sabe? E foi a nossa amizade minha e da Evelyn começou assim. Ela tava fazendo uma live. Foi assim, a Inara... Na verdade, a Evelyn, ela foi sua vizinha quando você morava na fazenda. Isso, é, ela morava com a avó dela e foi minha vizinha pertinho ali. É. E aí, um dia, ela tava fazendo uma live, mas só que quem me indicou o canal dela, quem falou, ah, Evelyn, tem canal, você conhece ela, tal, tal. E eu já conhecia, né? Foi a Inara, minha irmã. É. Aí, eu falei, ah, eu conheço, que legal, ela tem canal. E eu fui ver o canal dela e eu me surpreendi, porque, tipo assim, um canal bem pequeno e ela faz as coisas, faz fazer e tal, né? Com muito capricho, assim, muita dedicação. É, a gente vê que ela dedicava mesmo ali, né? É que ela gosta mesmo do que faz, né? É. E eu vi que ela dedicava muito e tal, eu falei com a Inara, você viu, Inara? Nossa, ela é muito dedicada e tal. E me inscrevi no canal dela e tal, passei a assistir os vídeos dela e tal. E um dia, pra minha surpresa, ela foi fazer uma live e aí o Fabiano falou, amor, por que você não comenta lá? Falei, ah, será? Aí eu fui, comentei. Aí ela, meu Deus, mãe, ainda falou, ainda falou desse jeito, mãe, eu tô famosa. Falei, ô, bobinha. Aí falou assim, brincando, né? Tipo. Aí, gente, agora é a realidade, não vamos cortar esse vídeo. É, falando assim, mãe, a Inara tá aqui, não sei o que, e ficou muito feliz. E foi assim que começou a ter mais contato, né? Porque antes eu e ela só se conheci, eu falava, oi, tchau e tal, só. E aí, eu fui lá e chamei ela no Instagram, passei a seguir ela. Eu que cheguei e conversei, tá, gente? Porque assim, às vezes a pessoa acha, ah, porque tem canal pequeno, foi a pessoa que chegou até ela. E não, fui eu que cheguei até ela. E aí, eu conversei com ela. E aí, eu divulguei um vídeo dela. Eu, se não me engano, na comunidade, alguma coisa assim. Primeira coisa, você compartilhou, depois você chamou ela pra fazer colapso, né? Não, eu acho que não. Eu acho que a Inara já convidou ela pra vir aqui em casa e tal, essas coisas assim. Aí, a gente foi na casa dela, nem lembro quem foi primeiro. Aí, chegou de surpresa, né? Também, uma vez, né? Foi, tem vídeo aqui no canal. Tem. Aí, é isso. E aí, começou assim. Eu sou muito grata, muito feliz, que ela é muito querida, muito gente boa. E o Igor também. A gente deu super certo. Já fomos na casa da sogra dela, né? Que é a mãe do Igor. E a Lu, gente, a minha história com a Lu, quem acompanha aí sabe. O quão grande o carinho que ela tem por mim, né? E cuida de mim como uma filha dela mesmo. E eu tenho também um carinho enorme por ela. A gente já passou por várias coisas, assim. E ela simplesmente tá sempre do meu lado ali, me apoiando. Ela fala que o que eu decidi, ela vai tá me apoiando. Se eu decidi uma coisa, ela vai me apoiar. Se eu decidi outra, ela vai me apoiar. Então, assim, eu sou muito grata por ela existir na minha vida. Não é de hoje. A Lu é de... Desde que eu nasci... Desde... Quase que eu nasci, né? Assim. Desde... Não, não é que eu nasci, mas... Desde... Depois que seu pai casou a Lu. Depois que meu pai casou. Mas ela... Eu não sei quantos anos que eu tinha. Eu tô tentando me lembrar, mas eu não sei. Então, desde pequenininha. Ela sempre cuidou de mim, assim. Mesmo que de longe. Sempre fomos muito unidas, muito juntas. Então, sou muito feliz e muito grata por ter ela na minha vida. E é isso. E eu agradeço também. Porque a primeira vez, se eu não me engano, que eu conheci ela foi quando nós fomos na Cachoeira. Onde que ela morava na Cachoeira, lá. Tem até um vídeo aqui no canal. Foi bem no comecinho no canal. Você pode até ver lá. Você lembra do título do vídeo? Foi Cachoeira Maravilhosa. Alguma coisa assim, eu acho. Pratinha. Ah, vamos deixar aí no card. No card na tela final, pra quem quiser clicar e assistir. Mas é, eu conheci ela, tava assim. Nossa, tipo assim, eu vi que ela era muito legal, tudo assim, né. É, doidinha do jeito nosso mesmo, entendeu. Eu conversava e ia aquela, né, estourada, igual a nós. Ah, tá tudo bem. E bala alto, tudo. E tipo assim, fiquei maravilhado com ela, tudo. Na época lá, onde ela morava lá, tinha água lá, uma piscinão, né. E tipo assim, eu lembro que eu entrei nessa piscina. Nossa, gente, até o osso do eu. Eu tava de um latérmão. É, vocês podem ir lá ver o vídeo que, tipo assim... Hoje em dia você colocou uma foto no Instagram, né. Foi. O Neuber foi com a gente, seu amigo. É. Aí, então, tipo assim, eu conheci ela lá, eu me simpatizei muito com ela, né. E a hora que ela, tipo assim, a hora que ela mudou pra beleza, nós ficamos muito alegres, né. Porque, tipo assim, aí ficou mais fácil. É, que ficava mais fácil da gente ir, a gente não ia tanto, porque era muito longe a estrada ruim, né. Até, tipo assim, o... Onde que ela morava lá antes, era muito longe, a estrada era muito ruim de acesso e tudo. Tanto que nós tava cogitando ir lá várias outras vezes depois e nunca ia. Porque sempre tava a estrada ruim e tal. Era muito ruim mesmo a chegada lá. Nossa. É. Mas aí ela mudou pra mais perto e ficou mais fácil. É. Então, tipo assim, foi uma pessoa maravilhosa as duas. É. São pessoas maravilhosas. Ou seja, são gente maravilhosa como vocês. É. Então, gente, comentem lá no canal da Evelyn pra ela voltar assim que ela conseguir ir com os vídeos, tá. É. Assim que ela arrumar tudo lá, né. As coisas que estragou e tudo. É. Então, é isso, né, amor? Desejamos felicidades novamente. Muita saúde. Deus abençoe muito vocês. É. E todos vocês que estão assistindo também, Deus abençoe. Deus abençoe. E se alguém que tá assistindo esse vídeo, tá fazendo aniversário hoje também, parabéns, viu. É, parabéns. Deus abençoe muito também. Isso. Se sinta parabenizado como a gente parabenizou elas. Desculpa aí se vocês vêem que a gente não falou palavras tão assim bonitas e tal. Porque a gente não é tão bom com isso, né. Ainda não somos bons com as palavras. Mas foi sincero, de coração e sem edição aqui pra vocês, tá. É. Então, é isso. O videozinho vai sair um vlog mais tarde, tá. A gente tá postando nesse só pra fazer surpresa pra elas mesmas. É. E espero que vocês tenham gostado, né, amor. É. Então, um beijo doce. Beijo. E tchau. Beijo.